e mudar o nome do servidor de discord é um negócio bem fácil de fazer e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje se esse vídeo aqui te ajudar deixa o like se inscreve no canal e bora lá bom aqui no discord não importa se você tá no celular ou no PC você vai clicar aí no seu servidor você tem que ser o dono tá ou pelo menos ter o acesso a esse tipo de coisa ser um admin provavelmente mas o dono é certeza você vem aqui clica no servidor e aqui em cima tá o nome do seu servidor você vai clicar nele aqui e vai clicar em configuração do servidor e aqui tá o nome do servidor basta apagar mudar e clicar aqui em salvar alterações beleza